Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar aí de um assunto bem interessante que é o que são os núcleos aí dos seus computadores, dos seus dispositivos, o que que na realidade significam esses núcleos, o que eles fazem, né? Nós temos aí alguns tópicos pra conversar um pouco sobre isso, né? Que é basicamente para que servem e por que evoluíram. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, algumas coisas que mudaram, o que eles fazem e quanto será que você precisa basicamente, né? Essa questão de quantos núcleos vocês precisam, tem um vídeo específico sobre isso, onde eu falei dos núcleos da Intel e da AMD também nesse vídeo, é um vídeo longo, a gente explica ali da quantidade desses núcleos com o passar do tempo. Então vamos lá pessoal, primeiro ponto aqui, o que são os núcleos? Os núcleos são unidades de processamento, que é o que basicamente vai ali executar a operação matemática, seja qual ela for, né? Que você for mandar o teu computador fazer. Então, por exemplo, o fato de você abrir um programa, você vai colocar pro núcleo executar aquele programa, né? Basicamente deu dois cliques, o núcleo vai ali fazer a leitura, vai executar, vai te responder alguma coisa. É claro que é assim, pra esse meio de caminho inteiro, nós temos por exemplo aqui, vamos colocar mais ou menos o que seria esse caminho aqui, tá? Primeiro a gente coloca aqui uma placa-mãe, nós temos aqui o processador, vamos chamar aqui de CPU, tá bom? Temos aqui, vamos colocar memória RAM, e temos aqui então, vamos colocar aqui, o disco de armazenamento, vou colocar aqui um SSD, tá bom? Que seria SSD, HD, tudo a mesma coisa, enfim, no caso aqui, armazenamento, certo? O que significa isso aqui? Vamos por partes aqui pra que vocês possam entender. Então, primeiro ponto, você tá com o teu computador ligado, você tem alguns programas neles instalados, certo? Onde esses programas vão estar instalados? Vão estar instalados aqui no SSD, né? Eles vão estar no SSD, HD, enfim, no seu armazenamento. Então, a partir do momento em que você dá dois cliques pra abrir esse programa, você vai ordenar que o seu CPU faça a leitura, o seu CPU vai comunicar aqui com a RAM, caminho de ida e de volta, certo? Pra poder te responder alguma coisa na sua tela, entendeu? Então, assim, o programa tem as suas necessidades ali de cálculo, de tudo pra poder ser executado, e quem faz essa tarefa são os núcleos aí do seu processador, tudo bem? Então, o princípio aqui é esse, é quem faz os cálculos pra você, e te entrega o resultado que você precisa, mas precisa de todo um ecossistema aqui pra funcionar. Precisa da placa-mãe pra fazer comunicação entre a memória e o armazenamento, precisa do armazenamento também, em alguns casos aí, tá? No geral, pra você poder rodar ali algum programa, sistema operacional, seja o que for. Precisa da memória RAM pra armazenar os dados de uma maneira diferente aqui, temporariamente, dentro da memória RAM, né? E precisa do processador, então, pra poder entender o que você tá querendo e produzir isso aí pra você. A grosso modo é basicamente isso, então, o que são os núcleos aí de processamento, tá bom? E agora vamos entrar num outro assunto também, por que evoluíram, pessoal? Aqui nessa parte, o que que acontece? Talvez, pra alguns de vocês, não seja tão fácil eu explicar isso aí em questão de computador. A gente pode falar isso sobre celulares, outros dispositivos, a gente pode falar basicamente tudo sobre isso, né? Um ecossistema inteiro aí de eletrônicos, não só computador. Então, por exemplo, por que a necessidade dos núcleos evoluir? O que que significa evoluir? Primeiro ponto aqui de uma evolução de um núcleo é mais desempenho, menos consumo de energia. Esse é o primeiro ponto, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou apagar e vou citar essa questão da evolução pra gente poder materializar isso aí e falar sobre aqui juntos, beleza? Então, eu vou colocar tópicos aqui, ó. Melhorar o desempenho por núcleo, tá? Ou seja, a capacidade de força, a força de cada núcleo de fazer uma tarefa, tá bom? Então, o segundo ponto, consumir menos energia do que antes, né? Então, o que que acontece? Numa evolução de um semicondutor, a gente pode falar de processador de computador, podemos falar de processador de celular, podemos falar até da memória RAM, que consome menos energia, traz mais desempenho. A partir das mudanças ali que tem DDR2, DDR3 e DDR4, tá vendo DDR5 agora, sempre mais desempenho consumindo menos energia, tá? Vai ter vídeo disso mais pra frente, explicando só essa questão da memória RAM, pra que vocês possam visualizar isso também, mas por enquanto a gente vai se limitar a falar de núcleo de processador, seja de computador, seja de dispositivo celular, certo? Então, a gente tem esses pontos aqui. Melhorar o desempenho de cada núcleo, consumir menos energia, isso aqui é a base, né? E aí, chega num certo ponto em que precisamos do que? Mais núcleos. Vocês podem observar que o que que acontece? Se a gente for trazer, assim, informações do passado, da evolução, tanto de processador de computador, quanto de celular, o que que acontece? Primeiro, uma empresa, ela vem, ela produz aqui um processador. Tem aqui o seu processador. Vamos supor que ele seja aqui, ó, vamos colocar um exemplo, assim, básico, tá? Vamos supor que ele seja aqui, ó, um dual-core, quem é mais antigo aí lembra, dos dual-core. Então a empresa lança o dual-core, ele tem um desempenho de, vamos dizer assim, 2 GHz, 2.0 GHz. E a empresa vai ter várias variações desse dual-core, com mais clock, até que chega num certo limite, e esse processador vai ser obrigado a evoluir um pouco, para que possa ter mais desempenho, e consumir menos energia, porque cada passo da evolução existe um certo limite a ser respeitado, certo? Então, por exemplo, o que que a Intel, vou citar o exemplo da Intel, fez? Ela vai baixando a litografia dos seus processadores, né? Então nós tínhamos aí, vamos colocar aqui, 32 nanômetros, nanômetros, o que que são nanômetros, pessoal? A litografia de produção, né? O tamanho ali do processador em si, certo? Litografia dos processadores. Então, tinha 32 nanômetros, aí baixou, se eu não me engano, aqui para 22, aí depois de 22 foi para 14, e a Intel está sofrendo aí nesse momento, dificuldades em abaixar para 14. Já existe 10 nanômetros, mas não está como a Intel gostaria. E o que que acontece? Vocês podem ver que está havendo uma diminuição de espaço aqui, né? E o que que significa? Cabe mais coisas no espaço menor, porque o processo de fabricação dele é menor. Então, por exemplo, se um 32 nanômetros a gente suportava até um clock X, com 22 nanômetros, esse mesmo clock X vai ser suportado, só que consumindo menos energia e rendendo mais desempenho. Foi assim que foi acontecendo a evolução da Intel durante muito tempo. Eu tive a oportunidade de ter, de saltar um pouquinho de geração para geração da Intel, e eu percebia que processadores assim, com litografias assim, por exemplo, eu tinha um de 32 nanômetros, aí eu adiquei um de 22, no mesmo clock de funcionamento dele, o de 22 rendia mais e consumia menos energia. Então, essa é a técnica aqui da evolução que a Intel vinha fazendo, tudo bem? É só para que vocês possam entender, né? Por que essa necessidade de evolução? Então, em resumo, a evolução seria isso, né? Render mais, consumir menos energia. E por que eles precisaram evoluir? Porque, basicamente, tudo no meio aí, da informática, do celular, está ficando mais pesado. Vamos colocar isso entre aspas, para que vocês possam entender. O que é ficar mais pesado? Se há 5 anos atrás, você no seu telefone abria Instagram e Facebook mais instantaneamente, você continua com o mesmo celular até hoje, você vai notar que esses aplicativos estão demorando mais para abrir. Se você é da turma ali do PC Gamer, você vai notar que um jogo de 2015 para o teu computador roda bem, mas um jogo de 2020, o seu computador já não aguenta mais. Por quê? O jogo ficou mais pesado, tem mais processamento gráfico, tem mais detalhes, tem mais riqueza ali naquele programa em si, que é o jogo. Se você é ali do pessoal da renderização, e você tem um computador um pouco mais antigo, você vai perceber que a mudança que houve é no codec ali para fazer essa renderização e também na resolução. Então, por exemplo, se antigamente o teu computador renderizava um vídeo de um vídeo Full HD em 10 minutos, um vídeo em 4K ele vai renderizar em 20 ou 30 ou mais, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Tudo está ficando mais pesado, sendo assim, precisamos de maior quantidade de núcleos nos processadores, tanto em dispositivo móvel quanto computador, seja o que for, e precisamos também de núcleos mais fortes, pessoal. Então, no resumo, isso aqui na realidade é só evolução que acontece todo ano. Vocês podem observar que a cada ano que passa tem um lançamento na linha mobile, tem tablet novo, tem smartwatch novo, tem celular novo, tem processador. Todo ano tudo está mudando, tá bom? Isso é o processo de evolução natural. Para que assim, por exemplo, no mundo do PC Gamer você vai poder ter jogos com maior riqueza de detalhes. A gente tem, por exemplo, o RTX acontecendo por aí da parte da NVIDIA, que traz um ultra realismo para o jogo, com sombras, entre outras coisas, aquilo é sensacional, mas requer um processamento maior. Então, assim, à medida do tempo tudo vai evoluindo e a gente precisa ter processadores mais poderosos para poder rodar essas coisas aí que a gente está vendo de maneira satisfatória, seja o que for, seja no âmbito de trabalho, seja no âmbito de jogo, seja no âmbito de smartphone, onde os aplicativos vão ficando mais pesados e você precisa ter tanto mais memória RAM quanto processador mais forte para abrir melhor esses aplicativos e rodar. Então, isso aqui basicamente faz parte da evolução natural. Os núcleos de processador são o que fazem ali os seus aplicativos e os seus programas rodarem, atrelados a uma outra série de coisas como a memória RAM, armazenamento e a placa-mãe que basicamente vai controlando tudo isso aí também, tá bom? E a gente viu aí, só para a gente poder encerrar aqui o assunto, uma evolução bem grande que vai ter um vídeo só disso, pessoal, onde a gente fala, por exemplo, que de 2011 até 2017, a Intel usava no seu Core i7 apenas ali quatro núcleos com oito threads. Quando a gente fala essa questão de oito threads, é uma tecnologia da Intel que se chama HT, Hyper Threading, né? Onde ele transforma cada núcleo físico em dois núcleos lógicos, certo? Então, por exemplo, nós temos quatro núcleos físicos com oito lógicos aí no total. Então, o nome dessa tecnologia é a HT. E aí, depois de 2017 em diante, o i7 passou ali a ter seis barra doze. Em pouquíssimo tempo, vocês viram que teve um acréscimo de dois núcleos, mas acabou ficando com doze threads. Em pouquíssimo tempo depois, hoje, atualmente, um i7 de décima geração, oito núcleos e dezesseis threads nesse i7, tá bom? Também tem o i9, que é um lançamento um pouco mais recente, assim por dizer, que tem dez núcleos e vinte threads. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando não é a plataforma extreme da Intel, é aquela plataforma mainstream que todo mundo já conhece, tá? O pessoal tem um acesso mais fácil. Não é a plataforma workstation nem nada do tipo. É claro que a Intel tem processadores com muito mais núcleos que isso, mas isso é o que, entre aspas, seria de mais fácil acesso para nós aí, usuário final, usuário doméstico, tá? Então, vocês podem perceber que se de 2011 até 2017 a Intel julgou que apenas quatro núcleos eram o suficiente, 2017 chegou, não só tudo ficou mais pesado, mas houve a concorrência com a AMD trazendo seus processadores Ryze com muito mais núcleo do que a Intel tinha. A Intel se viu obrigada a se mexer, colocou seis, depois colocou oito depois colocou dez aí para usuários domésticos assim por dizer. Por isso que há essa evolução tanto por uma questão de concorrência quanto por uma questão de necessidade onde os programas ficam mais pesados as aplicações também inclusive os jogos. Hoje eu poderia citar para vocês um dos jogos mais pesados que nós temos seria ali o BF5, o Battlefield V onde dependendo da placa de vídeo que você atrela ele aí bom, eu tive um i9 que ele tinha oito núcleos e dezesseis threads é o 9900K ele ficava quase a 100% de uso então estava faltando processador no BF5 ele estava quase faltando processador no BF5 isso rodando só o jogo sem estar rodando nada ali de sobreplano no Windows se estivesse rodando quem sabe um Discord algumas páginas da web abertas entre coisas do tipo programa rodando poderia faltar processador sim tudo está ficando mais pesado mas o que força evolução também é a concorrência entre as empresas isso é muito importante tá bom vimos aí a NVIDIA vindo com a sua série Super quando a AMD veio com as suas Radion XT o que força a evolução também é a concorrência porque nenhuma empresa quer ficar pra trás beleza pessoal então essa foi só uma pequena introdução que seriam esses núcleos de processamento aqui a gente falou um pouquinho sobre a questão de evolução em quantidade tentei explicar pra vocês também o que significa essa evolução quando o núcleo fica mais forte do que antes e temos aí todo esse nosso ecossistema resumido pra vocês eu queria saber de vocês então agora se ficou alguma dúvida posta aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam então principalmente dessa questão da evolução aí né a Intel ficou tanto tempo aí na mesma só no seu quad core se viu obrigado a se mexer quando veio aí a AMD com mais núcleos pessoal mas além disso comentem o que vocês acharam uma coisa que eu sinto assim por exemplo quero só pra gente encerrar aqui o vídeo em 2013 eu lembro de ter comprado um iPhone 5S ele foi o primeiro celular com processador 64 bits na época na Apple Store que seria ali a Apple Store nem tinha aplicativo 64 bits mas muito se falava da longeatividade daquele telefone ali com o passar dos anos e realmente ele foi longe houve atualizações pra ele até ano passado até o final de 2019 quando veio o iOS 13 realmente não suportava mais o iPhone 5S e por que isso? faltou memória RAM nele naquele caso ainda tinha um pouquinho de processador mas faltou memória RAM que no mundo dos smartphones no mobile isso é bem latente aí tá 5S tinha só 1 GB de RAM e ficou fora do iOS 13 todos os iPhones que tinham só 1 GB só recebeu atualização os iPhones que tinham 2 GB em diante e eu lembro quando eu comprei esse telefone e comecei a usar ele era ultra rápido ultra rápido assim clicou no aplicativo e abriu instantaneamente ele tava com iOS 7 na época o Facebook não era tão pesado Instagram também não só que aí por exemplo ano passado eu fui mexer em um e tava muito lento assim funcionava mas tava muito lento ou seja os aplicativos evoluíram de uma tal maneira e que o processador dele e a memória RAM também ficaram insuficientes e a gente tá falando de uma evolução de 2013 pra 2019 assim por dizer estamos em 2020 mas eu testei ano passado então já poderia dizer pra vocês durou bastante ali pra ser sincero tá provavelmente um computador hoje de 2013 talvez né apanhe bastante do Ryzen quem sabe o mais barato certo eu fiz alguns testes aí realmente a coisa fica complicada hoje em dia na verdade tudo tá tão pesado que se você tiver por exemplo uma pegadinha que acontece muito com o pessoal eu já vou deixar a dica pra gente encerrar o vídeo pra você que por exemplo quer comprar um notebook até hoje existem notebooks sendo vendidos como novos com processadores dois núcleos quatro threads isso aqui experimenta colocar o 4K60 se tiver algum vídeo aqui no canal ou 1080p60 e abrir mais uma aba vai engasgar o computador porque pode abrir o gerenciador de tarefas vocês vão ver isso aqui a 100% de uso ou muito próximo disso então assim pros dias de hoje pra qualquer coisa assistir um vídeo navegar na internet 2 barra 4 já não dá mais entendeu então tem coisas que são necessidade outras coisas ali realmente são concorrência pra ver quem se sai na frente primeiro mas muita atenção essa questão de quantidade de núcleos principalmente pra você que vai comprar um notebook se você ver na descrição ali dele que ele é 2 barra 4 foge porque não vai durar nem 2, 3 anos direito e você vai se decepcionar bastante porque tá faltando aqui realmente mais núcleos nesse caso então é isso pessoal se sobrou alguma dúvida deixe nos comentários se vocês gostaram do vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho e a gente se vê em uma próxima grande abraço e até mais e aí e aí